E esta semana voltei a ler bastante. O que é que eu li? Li um conto. Acabei de ouvir um audiobook com 18 horas e meia. Acabei um livro. Li uma graphic novel, ou um livro de manda desenhada, e li um clássico. O conto chama-se A Dead e foi escrito pelo Stephen King. É um conto que está disponível online e penso que foi publicado por uma revista, se não me engano foi o New York Times, mas eu não tenho a certeza. De qualquer maneira, se forem ao Goodreads e procurarem pelo conto, está lá o link para a leitura. É um conto que se passa, é tipo western, e está muito engraçado. Apesar de eu na altura ter ficado um bocado, isso não me faz lembrar nada de Stephen King. Faz muito mais lembrar os contos de Shirley Jackson, por exemplo, do que de Stephen King. Mas é um bom conto. E o final deixe-nos assim um bocadinho... What? What? O audiobook que eu acabei de ouvir foi o The Stranger Beside Me, The Shocking... Ted Bunting, The Shocking Inside Story, da Anne Rule. Eu já tinha falado um pouco sobre ele a semana passada. Eu gostei realmente deste livro de não-ficção, de crime verdadeiro, true crime, ou lá como lhe queiram chamar. E é um género que vou querer ler no futuro. Realmente torna o livro interessante. É a componente pessoal da Anne e a relação, relativa à proximidade que ela teve com o Ted. O livro não seria a mesma coisa sem os dois acrescentos no final. Realmente torna o livro muito grande. Como eu estava a dizer, eu ouvi-o em versão áudio e foram 18 horas e meia de áudio. O que é consideravelmente bastante. Não é um livro fácil, seja de ler ou seja de ouvir, porque obviamente tem descrições sobre os crimes, sobre comportamentos psicopatas, mas eu achei muito interessante e fiquei com vontade de ler mais livros do género. O segundo livro que eu acabei foi o The Man in the High Castle, do Philip K. Dick. Eu li este livro para o projeto Roll 72, da Dora. E como eu já os tinha contado na semana passada, este livro conta... é um livro de ficção que fala... E se os aliados tivessem perdido a Segunda Guerra Mundial. Mas, na verdade, é um bocadinho mais complexo, como eu disse, e agora já percebi porquê que dizem que pode ser considerado um livro de ficção científica. Porque tem a ver, o texto está um bocadinho relacionado com realidades alternativas. Portanto, isto em vez de ser uma história alternativa, é uma realidade alternativa em que os nazis e os japoneses continuam... Em que os nazis e os japoneses ganharam a guerra. É um livro interessante. Não acho que seja muito fácil de ler. E, na mesma como outros livros que eu já li do autor, o Blade Runner, é um livro que a pessoa chega ao final... É um livro que é confuso, em partes é confuso e que a pessoa faz tantas... Porque, assim, a ação é um pouco lenta. E a pessoa está a ler muito bem, não sei o quê. E, de repente, acontece qualquer coisa e tu... Espera, mas isto aconteceu mesmo alguma coisa? Ou sou eu que estou a imaginar coisas? Tenho que voltar atrás para perceber realmente se o que é que se passou ou se realmente se passou alguma coisa. No entanto, é um livro que eu... Eu gostei do livro. Mas eu acho que... É um livro que eu vou ter que reler. Não... Não já a seguir, mas um dia quero reler porque... Acho que houve alguns pequenos detalhes que me... Passaram. E, por isso mesmo, acho que vale a pena reler. Há também uma série... Que é original da Amazon. Eu não sei se é boa ou ainda não vi. Mas, se estiverem com curiosidade para... Para ir à procura. Viram a minha TBR de Fevereiro? Pois, supostamente, ia ler este livro. Banda desenhada em Fevereiro. Mas, depois de ler, depois de acabar, dois livros pesados, eu pensei... Ai, preciso de ler uma coisa assim, rápida e fofa. Fui ler Neil Gaiman. Segundo volume de Sandman, que é a casa de bonecas. Pois, realmente não era uma leitura leve nem fofa. Mas, pronto. Foi aquilo que eu li. Neste... Neste volume, continuamos a acompanhar o mestre dos sonhos, o Sandman. E ele, após... No primeiro volume, ele esteve capturado durante uma série de anos. E isso trouxe consequências para o mundo dos sonhos. E, neste segundo volume, ele está a lidar com algumas dessas consequências. Nem todos... Por exemplo, há aqui uma das histórias em que há uma convenção de psicopatas. Que são os colecionadores que colecionam partes do corpo humano. Portanto, não é, propriamente, a leitura mais leve. E os desenhos também não são, propriamente, as coisas mais fofinhas do mundo. Mas eu gosto imenso desta história. E da maneira como o Neil Gaiman escreveu Sandman. E, por isso mesmo... Pronto. A seguir posso começar a ler o terceiro volume. Porque o segundo já li. Depois li o clássico, que foi O Crime do Padre Amar, do Wesley de Queiroz. Que li para o Clube dos Clássicos Vivos, que é um grupo no Goodreads, que de dois em dois meses escolhe um clássico para ler. O livro de janeiro e fevereiro era O Crime do Padre Amar. Eu nunca tinha lido. Gostei. Já toda a gente ouviu falar do livro. Não vou estar a resumir a história. Eu gostei do livro, mas... Por mim, podia ter muitos... É assim, é um livro que foi escrito a época, que retrata a época, mas que para mim podia ter menos 100 páginas. Porque eu já não me lembrava que o Éça de Queiroz, quando os diálogos do Éça de Queiroz duram, 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 duram. E as descrições... Apesar de eu estivesse terem achado que as descrições fossem, sim, tão complexas como noutros livros dele. Mas, pronto. Depois houve aqui partes da história que se demais assustavam a estender um bocadinho. Mas, pronto, lá está. Na época, escrevia-se assim e quando nós lemos estes tipos de clássicos temos que adequar-nos à época em que foram escritos. Gosto imenso da crítica que o Éça faz. Mas, realmente, era uma coisa que eu realmente era exímio a fazer e gostei do livro, obviamente. Mas, tão cedo, não vou ler Éça de Queiroz, porque os livros deles são para ser lidos assim, de vez em quando, senão, cansam demais. Esta semana comecei dois livros, mas que não consegui acabar. Um deles, porque, obviamente, é gigante. E este livro é Lord of the Rings. Depois de ler assim uma série de coisas complicadas. Aliás, eu estou a ler e a ouvir o audiobook. Não as duas coisas ao mesmo tempo, mas, às vezes, vou ao livro, outras vezes vou ao audiobook. Como podem ver, é um livro de mil e muitas páginas. Mil e cem páginas. Por isso, não é um livro muito pequenino. Mas é para ir lendo. Ou seja, para ir relendo. Porque eu já li este livro várias vezes. Esta é a versão que eu tenho para leitura. Que tem os três livros. Irmandades do Anel. As Duas Torres. E o Regresso do Rei. Eu já falei imenso sobre o Tolkien e sobre o Senhor dos Anéis. Portanto, não dá mais nada a crescer de lá. Outro livro que vocês viram na minha, TBR de Fevereiro. The Light Fantastic, do Terry Pratchett. Este talvez ainda vá conseguir acabar este mês. Mas, provavelmente, já não vai aparecer na minha, no meu wrap-up. Porque eu devia gravar o wrap-up hoje. E neste, este é o segundo livro da série The Squirrel. É também o segundo livro na série Rinse Wind. Que é o nosso feiticeiro falhado. E neste livro, a aventura vai ser bastante interessante. Porque Rinse Wind ia caindo do The Squirrel, do disco. Ia caindo para o infinito e mais além. Ou seja, ia morrendo. Mas, como ele tem alojado na cabeça dele um feitiço, que é um dos oito feitiços que criaram o mundo de The Squirrel, aconteceu alguma coisa que vai fazer com que mude tudo. E o The Squirrel está numa iminente tragédia. E nós vamos acompanhar o Rinse Wind e o Two Flower em mais uma série de aventuras. Eu já marquei uma série de piadas fantásticas que este livro está a ter. E, por isso também é um livro que eu não estou a ler com muita pressa. Porque é um livro que é bom para ser apreciado. Foram estes livros que eu li, que eu acabei de ler e comecei a ler esta semana. Conhecem algum deles? Já leram algum deles? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.